Você está preparado O impossível hoje Deus pode fazer Tem vinho novo pro vaso Que se coloca à disposição do rei O que o olho não viu O que o ouvido não viu O tempo que nunca chegou A porta que nunca se abriu E o sol que nunca brilhou Agora vai brilhar É o que Deus já preparou Pra todo aquele que o ama Há algo novo preparado pra você Há um milagre reservado pra você Será que você pode hoje perceber Que Deus faz tudo novo Que Deus faz tudo novo Há algo novo preparado pra você Há um milagre reservado pra você Será que você pode hoje perceber Que Deus faz tudo novo Que Deus faz tudo novo Há um milagre reservado pra você O seu tempo chegou O impossível vai acontecer Onde o tempo chegou O impossível, o impossível vai acontecer A muralha está caindo Já está acontecendo Vem um derramar Do poder, do poder, do poder de Deus A muralha está caindo Já está acontecendo Vem um derramar Do poder, do poder, do poder de Deus A muralha está caindo No ar, já está acontecendo No ar, já está acontecendo Vem um derramar Do poder, do poder, do poder de Deus O impossível vai acontecer O impossível vai acontecer O impossível vai acontecer Pra você Será que você pode hoje perceber Que Deus faz tudo novo Que Deus faz tudo novo No ar, já está acontecendo No ar, já está acontecendo Costas,REE, a está acontecendo No ar, já estáוז No ar, já está acontecendo TMR